Como é que cês tão tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês a história dessa menina que tá fazendo um grande sucesso na Bahia e em todo o Nordeste, Malu. Várias pessoas vim me pedindo pra mim fazer a história dela e hoje chegou a hora. Então, antes de ir lá a história, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevessem, deixassem seu like e ativassem as notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Comente também o que foi que vocês acharam da história de Malu. Então roda a vinheta e vamos ao vídeo. A rocha, a rocha. Fala minha rapaziada, como é que cês tão tranquilo? Hoje irei falar pra vocês a história dessa menina que tá fazendo um grande sucesso na Bahia, no Nordeste e em vários lugares do Brasil. Várias pessoas iam lá no meu direct, no meu Instagram, iam no meu WhatsApp e aqui no comentário. Emerson, Emerson, faz a história dessa menina. E hoje chegou a vez. A história de Malu, uma das histórias mais esperadas no canal. Então, agora chegou o momento. Mas aqui é o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevessem, deixassem seu like e ativassem as notificações, que é pra você estar por dentro desses dois gêneros. Esses dois gêneros que mais crescem no Brasil, que é o Arrocha e a Arrochadeira. Beleza? Então, vamos lá a essa super história dessa menina que canta demais. Ser o meu amor, você aceita? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Ser o pai dos meus filhos e eu ser sua parceira. Sim, com certeza. Pois é, minha rapaziada. Chegou o momento mais esperado. Várias pessoas querendo saber a história de Malu. Eu vou falar um pouco dela aqui. A história dela ainda é pequena, porque ela começou esses dias. Mas eu confesso que daqui a três, quatro anos, a história dela vai ser muito grande, porque ela tem um futuro incrível, cara. Então, vamos lá. E Malu nasceu no ano de 2002, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, rapaziada. Essa Bahia é um lugar pra revelar muitos artistas. Ótimo, viu? Rapaz, e outra. Os adolescentes estão dominando o nosso gênero, hein? E graças a Deus, Malu vem de uma família simples, mas onde, segundo ela, nunca lhe faltou nada. Ou seja, Malu foi uma criança feliz. E muito diferente de ser cantora de arrocha, Malu começou sua carreira na música cantando na igreja. Pois seu pai é pastor e sua mãe é missionária. Que mundos diferentes, né rapaziada? E a música estava, parece que, muito distante da vida de Malu, hein? Na sua infância, Malu queria ser atriz. Porém, cresceu na igreja e seu pai sempre incentivava ela a cantar e tocar instrumentos. E Malu começou a ser cantora de um jeito que nem ela imaginava. Ela estava trabalhando em uma loja. De costume, ela sempre soltava a voz. Foi quando passou um vizinho e filmou a cena. E esse vídeo foi parar na mão do seu atual empresário. Olha como as coisas são, né, velho? Rapaz, mas que bom que esse vizinho filmou isso. Porque Malu hoje leva alegria pra muita, muita gente mesmo, viu? E a partir desse vídeo que seu vizinho gravou, ela se inicia na música. E hoje ela tem como grande referência Pablo I. Taironi. E no mês de julho de 2019, Malu se lançou profissionalmente na música. E com o CD gravado, Malu já faz um grande sucesso. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, que vocês vão concordar comigo. É impossível você, nos últimos três meses, você ir em um status de um adolescente. De um adolescente não, de um adulto também. Você não ver uma música de Malu tocando. Porque, cara, nos meus status aqui, teve isso que é mais de dez pessoas com música de Malu. E, cara, quando eu vi aquilo, foi aí que eu fui pesquisar. Cara, quem é Malu, quem é Malu? Quando eu vejo no YouTube várias músicas com milhões de visualizações. Então vamos lá ver um pouco do CD de Malu, porque essa garota canta demais. E eu sim, eu já virei fã. Então vamos lá. Malu, quem é Malu, quem é Malu? Eu tô com o Malu ativado, tô livre, tô desimpedida, tô feliz, não quero namorado. Eu tô com o Malu ativado, tô livre, tô desimpedida, tô feliz... Pois é, rapaziada, que voz dessa menina, né? Nossa, ela canta demais. Rapaziada, também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, Emerson Easley. Lá você fica podendo de todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube. E não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E recentemente também Malu lançou um novo clipe de sua carreira que se chama Marque Sua Amiga Aí. Que esse clipe está fazendo um grande sucesso e já contabiliza também com milhares de visualizações no YouTube. E eu vou deixar esse clipe aqui pra vocês porque o clipe é muito top. E não se esqueça de pesquisar quando você sair daqui, Malu, pra vocês ouvirem a música dela e sofrer bastante, tá? Então, vamos lá ver esse clipe de Malu, porque ele tá muito top. Marque Sua Amiga Aí Que tem talento que nem eu Só de casa, lisa e volta a beba Marque Sua Amiga Aí Que tem talento que nem eu Se tem cachaça, pode chamar que eu bebo Pois é, minha rapaziada. Que clipe, hein? Rapaziada, não se esqueça de seguir Malu lá no Instagram dela. Eu vou deixar o Instagram dela aparecendo aqui embaixo pra vocês ir lá e conferir. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Também espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? E comente também qual história é que vocês querem que eu fale no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e até o próximo. Ah, rapaziada, Malu canta demais, né? Não se esqueça de pesquisar, Malu. Tamo junto, rapaziada. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.